E acende o beck, louco de fumaça e rolê de ornete Jet nas quebrada, baile de favela, hoje as cachorra tão solta Enquanto elas aspa a placa, eu passo e enfia a rola Então vai novinha, chama minha piroca no grau Então vai novinha, chama minha piroca no grau No grau, no grau, chama minha piroca no grau No grau, no grau, chama minha piroca no grau Então vai novinha, chama minha piroca no grau Então vai novinha, chama minha piroca no grau No grau, no grau, chama minha piroca no grau Ela quer foder, ela quer foder com nós que tá de XT Ela quer foder, ela quer foder com nós que tá de XT E Murilo Azevedo, caralho, cacacaralho E acende o beck, louco de fumaça e rolê de ornete Jet nas quebrada, baile de favela, hoje as cachorra tão solta Enquanto elas aspa a placa, eu passo e enfia a rola Então vai novinha, chama minha piroca no grau Então vai novinha, chama minha piroca no grau No grau, no grau, chama minha piroca no grau No grau, no grau, chama minha piroca no grau Então vai novinha, chama minha piroca no grau Então vai novinha, chama minha piroca no grau No grau, no grau, chama minha piroca no grau No grau, no grau, chama minha piroca no grau Ela quer foder, ela quer foder com nós Que tá de XT, ela quer foder Obrigado.